A função do planejamento de marca e de comunicação é essencial para o crescimento de uma empresa. Pensando nisso, uma série de instituições decidiram criar um projeto chamado Propulsão Local. A principal entrega é um website, mas para chegar nesse website tem todo um atendimento de branding, tem um atendimento fotográfico, a gente realizou ensaios fotográficos com esses 50 negócios. Nós disponibilizamos redatores e jornalistas para atender todos também e preparar o conteúdo do site e pensar qual a arquitetura do site. E aí por fim entram os web designers, que é essa etapa que a gente está agora, o pessoal trabalhando aqui atrás, para fechar o site. Foram realizadas maratonas criativas com redatores, fotógrafos, videomakers, designers e desenvolvedores para estimular os projetos locais em Curitiba e regiões mais afastadas. O foco foi priorizar iniciativas gerenciadas por mulheres, negros e pardos, indígenas, refugiados e LGBTI+. A gente ajuda os negócios a enxergarem a si próprios de uma forma mais estratégica. Porque muitas vezes as pessoas estão tão imersas em conceber o negócio que elas não conseguem ter uma visão um pouco de fora, um pouco acima do processo todo que elas estão fazendo. Então a gente tentou fazer no rebranding em um dia, a gente tentar fazer as pessoas terem essa visão mais estratégica do próprio negócio. 50 negócios que contemplam diversas temáticas foram escolhidos. A Escola da Política, por exemplo, é uma organização direcionada para a formação política e humana, através de pautas feministas. A gente tinha uma perspectiva, quando eu fiz a inscrição no projeto, tinha uma perspectiva de melhorar a comunicação, ferramentas de marketing, elaborar um site, etc. Mas a experiência aqui nos tem mostrado que a gente vai muito além disso, na verdade. Porque o pessoal é muito engajado e tem um conhecimento técnico muito importante. E a gente está vendo que a troca entre os diversos negócios e a troca entre os negócios, ou os grupos, o nosso caso não é bem um negócio, mas enfim, é um projeto social. Com os nossos mentores, o pessoal que está dando a consultoria, é incrível, está sendo muito, muito produtivo para nós. Outra iniciativa é o Sabiá Laranjeira, que é um espaço de eventos em Tijucas do Sul, que promove atividades criativas e sustentáveis. As pessoas que estão participando do Propulsão, é um público que me interessa bastante para levá-la para o Sabiá, porque são empresários e negócios que têm a mesma pegada que a gente, que se preocupam com sustentabilidade, que se preocupam em valorizar o que é local. Então é um público que eu quero muito que eles estejam lá no Sabiá junto com a gente. O australiano Nathan McCartney trabalha com a fabricação de móveis feitos a partir da madeira reciclada e seu negócio também foi selecionado para participar da iniciativa. Para mim, que trabalho manualmente, direto, sem parado, sentado, olhar no comprador, é muito importante sentar e pensar por um dia, dois dias ou uma semana. E eu não faço isso, geralmente. Eu precisava muito sentar e focar e repensar como que estou fazendo, o que estou fazendo. E claro que um branding é o jeito certo de fazer isso. Já sai com o seu teste pronto e sua cabeça arrumada.